Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou fazer algo que eu nunca fiz antes, que eu amo e nunca tentei fazer, que é bolo de cenoura, gente. Então vou compartilhar com vocês se vai dar certo ou não, tá? E eu acabei de chegar do mercado, vou tirar as coisas aqui da sacola pra mostrar pra vocês o que eu vou usar de ingrediente, ó. Tá tudo no chão aqui na sacola ainda. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da K. Vou aproveitar pra mostrar tudo que eu peguei no mercado. Algumas coisas são do bolo, outras não, né? Eu comprei papel higiênico, sabão em pó, absorvente, detergente, leite, carninha de cachorro. Novamente não tinha o certo, porque o choquitão é raça pequena, mas pelo menos era de adulto dessa vez. E aí aqui tá as coisas que eu vou usar pro bolo que não tinha aqui em casa. Ovo, cenoura, fermento, farinha de trigo, leite condensado e toddy. Vai açúcar também, óleo, mas essas coisas eu tinha aqui. Açúcar, óleo e não lembro mais o resto, mas eu vou mostrar pra vocês quais ingredientes eu vou usar, tá? E enquanto eu guardo essas coisas aqui, eu quero falar um negócio. Porque nem sempre dá certo fazer bolo de cenoura, né? Com a minha mãe mesmo, às vezes dá certo, às vezes não dá. Independente, fica gostoso. Só que às vezes fica uma massa meio pesada. Ela fala que fica parecendo pudim. E aí eu vi várias pessoas dando dica de colocar cenoura menorzinha, sabe? Por exemplo, são três cenouras. Aí a pessoa deu a dica lá. Várias pessoas, na verdade, deu a dica pra essa pessoa, que essa pessoa compartilhou a dica. Enfim, e num grupo que eu tava. E aí ela falou pra colocar três cenouras magras, porque são três cenouras na receita. Três cenouras magras ou duas médias. Então, pra não ficar pesado, porque a própria cenoura acaba deixando uma massa mais pesada. Então, vamos ver se vai dar certo, se vai ficar fofinho. Comprei duas médias e vamos lá, vamos ver se vai dar certo, como eu disse pra vocês. Porque eu nunca fiz bolo de cenoura com esse medo de dar errado. Voltei para o nosso vlog, já com os ingredientes separados e a forma untada. Já adiantei pra não ficar muito comprido o vídeo e eu também não ficar toda atrapalhada. Então, já separei tudo certinho. Aqui tem duas xícaras e meia de farinha de trigo. Ó, duas xícaras e meia. Aqui duas xícaras de... A xícara que eu usei é essa aqui azul, tá, gente? Não foi essa, mas uma igualzinha a essa. Tem duas xícaras de açúcar e eu fiquei chocada como vai açúcar, hein? Misericórdia, vai muito açúcar. Será que tá certo? Acho que sim. Tava falando de colocar duas xícaras. Coloquei duas de açúcar. Aqui tem meia xícara de óleo. Na verdade, tem um pouquinho mais de meia xícara, né? Acabei de ver. Mas tudo bem. E quatro ovos e duas cenouras. As cenouras, tava falando que tinha que ser ralada. Mas eu vi um vídeo de um rapaz fazendo assim em rodela. Então, eu vou tentar fazer assim. Aí depois, se não der certo, vou ficar triste. E o fermento, por último, é uma colherzinha só. Então, deixe ele ali. Daí, ali, eu untei a forma, né? A minha travessa de vidro, no caso. Eu gosto de fazer nela. E separei a tigela da batedeira pra depois misturar. Vocês vão entender. E falta pegar o liquidificador. A gente vai começar batendo o liquidificador. E depois, unindo aqui nessa tigela. Gente, eu vou deixar assim pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo, tá? Não vai pegar meu rosto. Mas o importante é vocês acompanhar pra quem quiser fazer também. Vou colocar a cenoura aqui no liquidificador. É isso, Camila. Derruba. Caiu duas rodelas no chão. E junto com a cenoura, eu vou acrescentar os líquidos, né? Que seria o ovo. E o óleo. É bem mais prático você separar todos os ingredientes assim. E depois só vai fazendo. Suja mais louça, né? Mas... E agora eu vou bater essa misturinha aqui, né? Que é a da cenoura com os dois ingredientes líquidos. Que é o ovo e o óleo. Bater aqui. Já volto. Bater aqui por um minutinho mais ou menos. Agora eu vou colocar o açúcar e bater de novo. Aí eu vou ficar batendo mais tempo. Lá na receita fala cinco minutos. Então eu vou bater aqui, ó. Coloquei todo o açúcar, tá? E agora eu vou bater aqui por cinco minutos. E já volto pra falar com vocês. Pronto, gente. Terminei de bater. O liquidificador tá até quente. Agora eu vou colocar essa massa aqui na... Essa tigela aqui da batedeira. Ela ficou bem líquida. E vou acrescentar a farinha de trigo. Eu até poderia bater com a batedeira. Mas eu acho que eu vou bater com a mão mesmo. Não sei. Ok. Ó. Vou colocar a farinha de trigo aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui nessa mesa. Que eu já volto pra mexer. Voltei. Agora coloquei vocês em cima. Pra conseguir ver. Eu acho que eu vou mexer com a mão mesmo. Tá... Tá bem molinho pra mexer. E, gente, eu acho... Que esse meu primeiro bolo também, sem ser de massa pronta. Eu já fiz um bolo uma vez. Só que era massa de pão de ló. Não deu muito certo. Eu não achei que ficou gostoso. Mas bolo, bolo assim, nunca fiz. Só fiz de massa pronta. Inclusive já fiz de cenoura, só que de massa pronta, né? Só que não é a mesma coisa o bolo de cenoura e de massa pronta. Porque de massa pronta é tão facinho de fazer, né? É bem difícil dar errado o bolo de massa pronta. Ó, já mexi aqui a massa. Acho que uns dois minutinhos mexendo. Até ficar com o aspecto de que tudo foi misturado aqui. E ela tá mais lisa, sabe? E agora eu vou colocar o fermento. Uma colher de fermento. Gente, é só eu que não sei o que é colher de sopa, colher de não sei o que. Eu nunca sei. Ai, Jesus. Eu nunca sei. Não é só se fazer assim, né? Pra mim isso é colher de sopa. Se não for, tá errado. Daí, agora eu vou misturar aqui. O forno já tá, inclusive, aquecendo faz acho que uns 10 minutos, viu? É, vou misturar aqui. Diz que tem que misturar mais lentinho o fermento, né? Então, vou misturar aqui. Prontinho, já misturei. Agora eu vou colocar aqui na minha travessa e levar ao forno, torcendo pra dar certo. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar no forno, deixar o tempo que pede e já volto com o resultado pra vocês. Meu bolo de cenoura está assado. Eu achei que ele não cresceu muito, assim. Ele ficou um tamanho médio. Deixa eu fazer os furinhos aqui pra colocar a calda. Eu fiz a calda aqui. Calma, uma coisa de cada vez. Eu tava falando que ele não cresceu muito. É, ficou um tamanho médio, mas eu acho que é porque era pouca massa, né? Então, por isso que ele não ficou aquele bolo grandão até aqui, assim, mais ou menos. Na próxima, acho que eu posso dobrar a quantidade que aí ele vai ficar um bolo bem grandão. É, e talvez colocar um pouquinho mais de fermento, não sei. Ele não ficou muito baixo, mas também não ficou muito alto. Ó, isso dá pra ver. E eu deixei 40 minutos. Na verdade, eu tirei 8 minutos antes. Era pra deixar 40 minutos, eu tirei 8 minutos antes. E deixei ele lá dentro com o forno desligado, porque eu tava com medo de queimar. Meu forno é muito rápido. E ó, vocês tão vendo que ele ficou um pouquinho mais escuro? E aí eu fiquei com medo de queimar, desliguei 8 minutos antes. E deixei ele dentro do forno, que tava aquecido, né? E a calda, gente, voltando a falar da calda. Eu gosto de fazer ela mais líquida, assim. Não gosto de fazer estilo brigadeiro. Eu gosto de fazer, né? Quem vê, pensa que eu já fiz bolo de cenoura. Mas eu gosto de bolo de cenoura com caldinha mais molinha, assim, sabe? Porque você faz esses furinhos, aí ele escorre pra dentro do bolo. Fica uma delícia. Então agora eu vou jogar aqui em cima do meu bolo e provar pra ver como que ficou, né? Vamos lá. Ai, que delícia. Hum, ó a consistência, tá vendo? Hum, que delícia. Vou espalhar aqui. Gente, fala sério, que delícia. Vou esperar esfriar um pouquinho. O William tá chegando em casa também. E aí a gente já prova junto. Pra falar pra vocês se ficou gostoso. Olha, gente, não ficou. Até que ficou altinho. Ai, minha boca tá enchendo d'água. O William já chegou. Só que eu tô lascada. Porque se o negócio ficar bom, ele vai ficar pedindo pra me fazer toda hora. Ó, gente. Esse é o do William. E esse é o meu. Vamos provar. Vai, vamos lá. Tu come primeiro pra ver se tá bom. Depois você bota o refri. Vamos, a gente pega um pedaço na minha chave. Tô curiosa. Calma. Um, dois, três e... Já. Ah! Hum, deu certo. Gostoso, hein? Muito bom. Quentinho ainda. Tá bem fofinho. Quentinho. E aí? Tô roçando o nariz. Aprovado? Aprovadíssimo. Gente, ficou perfeito. Perfeito. Olha, ele por dentro. Ficou bem macio. Tá bem fofinho. Ai, que delícia. Não acredito que eu acertei com o botecedor. Terminamos de comer. O William comeu quantos pedaços? Três, eu acho. Três ou quatro, né? Eu comi dois. O que eu ia falar pra vocês. Lembra que eu falei que era muito açúcar? Eu achei que ficou um pouco doce a massa. Achei que ficou muito gostosa. Muito fofinha. Só que eu achei que ficou um pouquinho doce. Mais do que o normal, né? E aí eu tava falando pro William. Na próxima vez eu vou colocar uma xícara só. Ou uma e meia. Não sei se é porque minha xícara era muito grande. Pra você sentir mais o gosto da cenoura, né? Da cenoura. Pra sobressair o gosto da cenoura. Isso. O doce é só o chocolate que tá em cima. E o bolo ficou... A massa foi um pouquinho doce também, né? É, eu... Aquela hora eu falei, né? Pra vocês. Falei, nossa, quanto açúcar. Será que tá normal? Acho que foi um pouquinho a mais. Então na próxima vez eu faço com menos açúcar. Mas mesmo assim tá muito gostoso, gente. A massa ficou perfeita, fofinha, né? Aprovado? É isso, gente. Se gostou do vídeo, deixe o like. Não esquece, tá? E se ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida aqui embaixo, ó. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma